Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera nós vamos provar aqui umas tortinhas super rápidas de fazer da Seara galerinha! Isso aí, que são os Hot Hits! Os Hot Hits, Hits Hot galera! Uma comidinha super fácil, super prática, quantos minutos você deixou no micro-ondas que eu nem vi! Apenas 2 minutos no micro-ondas e ele já coloca bem grande aqui, pronto em 2 minutos, ou seja, tá com pressa, compra um desses e come! Esse vídeo hoje vai ser assim ó, vapit vupt galera! Isso, quando vocês verem já terminou! Já terminou, por quê? Porque nós somos dois cabeças de amêndoas! O que que acontece? Nosso cérebro é desse tamanho! Pra nós não se perder aqui, nós já começamos aqui ó, nós coloquemos o que é desse lado e o que é do outro! Sim! E também espetemos um parafuso aqui, vamos dizer que é um prego, um prego! E na verdade pra mim, fazer esse espeto aqui, eu tive que pegar, quebrar o palito no meio, daí ele desfiou, daí eu tive que pegar outra parte e quebrar de novo! Muito serviço Mors, ó! Muito serviço! Vou dizer pra vocês, se nós começar a falar demais, e que nós se empolgamos pra falar, não sei se vocês já perceberam que nós gostamos de falar demais, Mas, do nada, simplesmente eu vou pegar, vou mostrar pra vocês e vou pôr do outro lado! Aí já era! Daí eu nem vou me lembrar se o parafuso era pra tá lá, se o parafuso era pra tá aqui, é igual agora, já começa a me dar dúvida! Mors! Mas eu sei que é aqui ó! Mas eu tenho uma boa explicação por que que teve que fazer isso! Só porque eu pensei, beleza, eu posso pôr lá no micro-ondas do jeito certo, só que o micro-ondas gira! E se ele gira, e para do lado que eu não sei qual que é qual, aí f*** que o prato é redondo! Aí, exatamente galera, daí fica tudo complicado né, mas enfim! Vamos mostrar aqui pra vocês os sabores do nosso Hot Hit, pra vocês saberem o que a gente tá falando! Os recheios deles galera, é assim de dar água na boca! Tá muito bonito! Tá muito bonito e o nome deles, assim, quando eu falar aqui pra vocês, vocês vão pensando Nossa, que coisa gostosa! Que coisa gostosa, né? Então nós temos aqui um rap! Rap! Um rap! Da Hot Hit, da Seara galerinha, que é com frango e requeijão galerinha! Isso aí galera! Frango com requeijão! Nada mais é do que essa delícia de frango com requeijão! Na embalagem já dá pra ver como ele vem recheiado! Amor, isso aqui tá me aparecendo sabe o que? Aquele schwarna! Não, nada a ver irmão! O que que é isso? Schwarna é aquela massa agora que tem bastante aqui na cidade, que eu não sei se é o nome de uma loja ou se é o nome da comida mesmo! Sim! Que a gente comeu lá em São Paulo também, que é um negócio tipo um taco! Taco Bell, que nós comemos lá né! Só que eles tem essa outra massa que é enrolada em vez de ser um paquinho assim sabe? Isso! Exatamente! Então é meio que pra imitar isso assim! É como na verdade isso aqui é uma massa de panqueca! Aí eles punharam o recheio aqui e fizeram como se fosse um saquinho! E eles meio que na ponta ali meio que fazem assim e dobram pra ela não abrir e não vazar o recheio! Bem isso! Pra ele ficar meio que num bolinho, como se ele fosse um enrolado né! E como amor você já falou isso que eles colocam por baixo, galera quando você vai tirar esse daqui pra colocar no microondas você tem que pôr a parte dobrada pra baixo! Sim! Porque senão ele esquenta e abre e aí vira numa linguiça! E vira assim num churiço né galera! Num churiço! Então vamos experimentar amor! Vamos experimentar não! Temos outro sabor também! Sim! Nosso wrapping! E esse daqui é bem diferente! Esse aqui é costelinha com barbecue galera! Um sabor bem gostoso né amor! Diferente! É tipo frango com requeijão e costelinha com barbecue você já pensa assim! Coisas gostosas! Coisas deliciosas! Pra nós não se perder vamos empurrar aqui ó! Isso amor! É! Pra ficar mais certo ainda nós tínhamos que ter pego o resto do palito e posto aqui ó! Verdade! Só que depois se nós tirar o palito aqui não vamos saber como é que tá! Mas amor agora eu peguei um outro prato aqui pra gente pegar e começar por algum que a gente já vai cortar! Que pode ser no do palito! Vamos pegar o do palito já que nós sabemos que é o de frango com requeijão! Frango com requeijão! E tá quente! Tá quente! E isso significa assim que ele foi feito no fogo né amor! Sim! Se eu tirar o palito aqui não vai acontecer nada! Não! Não vamos esquecer! Eu sei qual que é agora! Então vamos lá! Eu vou partir aqui pra gente ver como que ele é no meio! Amor! Hot Heat não é o mesmo daqueles que vem aqueles lanchinhos congelados! É um burger! É um burger! É uma linha da Seara assim né! Hot Heat! Hot Heat! Ó! Vou mostrar pra vocês que recheio tem! Agora se essa massa for gostosa com essa quantidade de recheio que tem aqui! Galera! Olha! E depois a gente vai falar o preço pra vocês! E vai falar se vale ou não vale a pena! É! E eu tô achando uma massinha meio cru! É dois minutos mesmo né amor! Dois minutos! Tá aqui! Eu não tô mentindo! Tô achando meio cruzinha essa massa! Eu vou falar! Também achei! Também achei meio cru! Mas tá bem quentinho! Não tem nada gelado! Só que! Ele fala aqui pra você colocar no microondas né! Por um minuto e meio a dois minutos! Então eu deixei dois minutos! Dois minutos! Ou você pode fazer no forno! Só que no forno demora muito muito mais! Só que! Quem sabe ia ficar bem mais assadinho! Quem sabe! E sem contar uma coisa! Você vai ligar o forno inteiro pra esquentar só pra assar isso! Não! Não dá! Dá até dó do gás né amor! O preço de esquentar o gás hoje! Galera! Coloca aí quanto que tá o preço do gás na cidade de vocês! Aqui na nossa cidade já tá custando 120 reais! 120 reais o botijãozinho de 13kg eu acho né! Eu acho que sim! Acho que são 13kg pra ver aquele botijão lá! Tá o olho da cara! Tá assim os olhos da face né amor! Meu Deus! Vamos então experimentar! Vamos experimentar! Vamos provar! Eu vou dar uma bocada aqui amor! O frango dá pra ver que é bem desfiadinho! Tá cremoso! Mas assim eu não sei! Tá meio estranho! Vamos provar! Vamos provar né! Hummm! É bem gostoso! Nossa! Que frango desfiado! Sabe o que que tá parecendo? Você lembra que esses dias atrás eu fiz uma janta aqui em casa? Uma panquequinha e um frango muito parecido com esse! Verdade! Só que você fez a panqueca em forma de panqueca redondinha né galera! Só que no lugar de você fazer enroladinha assim igual panqueca mesmo! Isso que lembra muito uma panqueca né galera! Panqueca! Panquequinha! Daí ela fez assim! Fez um franguinho separado! E a gente picava ali um pedacinho de massa e ponhava num franguinho desfiadinho que tinha feito né! Isso! Ou geralmente eu coloco ela assim! Coloco na metade da panqueca o recheio e dobro a outra parte de cima e vai cortando! Sim! Mas ficou muito igual! Muito igual! Galera eu gostei! Mas assim! É aquela comidinha rápida, fácil, eficiente na hora de um momento de precisão! Mas é aquela coisa de comida congelada assim! Meio neutro né amor! Meio neutro! O tempero caseiro que você faz em casa não se compara né amor! Bem isso! E ele é muito cremoso! Parece que tem como se fosse creme de leite para deixar o frango ali bem cremoso! Mas é um molho bem molhadinho e bem cremoso! Ele é meio que uma pasta de frango! Isso! O frango bem desfiado! Bem desfiado! É igual quando coloca naquele processador! Ele fica que fica desfiado! Só que uma coisa vocês tem que concordar comigo né galera! Para uma comida congelada! A quantidade de recheio que a gente está tendo aqui! Amor do céu! Vou te dizer assim que está! Surpreendente! E o peso dela! Eu acho ela um peso bem bom! Quantas gramas vem aí? 100 gramas amor! 100 graminhas né! É pesadinho! Você pega na mão ele inteiro assim! E essa massinha que está aqui lembra muito de panqueca! Gente! É igual de panqueca! É igual mesmo! É igualzinho a massa de panqueca galera! E lembra muito essa nova comida que eu estou falando para vocês! Que eu não sei se é aquele pão árabe! Como é que é o nome? Isso! O pão árabe na verdade ele é uma massa um pouco mais seco! Mais seco! Mas geralmente são os tacos mesmo amor! Isso! Esses tacos! Mas tem um outro nome amor! Não sei se eu vou conseguir me lembrar! Vamos ver até o final do vídeo se eu me lembro! Quem sabe você lembre amor! Quem sabe eu lembre galera! Não vamos garantir nada! Vamos pegar aqui galera! E vamos partir a próxima! Amor! Eu vou dizer para você que para mim para valer a pena tem que custar menos que 5! Não! Custou! Custou 6,25! Tá no preço! Tá bom! Tá no preço! Mas eu achei caro! Eu vou falar que eu achei caro também! Só que ele é bem recheado! Muito recheado! Muito recheado! Só que eu penso assim! Uma refeição que dá para sustentar é pouquinho mas é bem consistente! Ela é tipo bem recheada! Bem recheada! Então tipo assim! Se você comprar ali e não está com muita fome! Só custa 6 reais! E dá para fazer uma refeiçãozinha ali que já pegamos café da tarde! Daí eu preferiria pegar um hambúrguer que é mais barato né amor! Acho que custa uns 5 reais! É a mesma faixa de preço! É a mesma faixa! Só que sei lá! Eu acho que tipo assim! Dá a sensação que o hambúrguer é a mais grande! Sustância né! Só que amor! Eu vou falar uma coisa! A gente já provou aqui no canal também os hot hits! E eu assim preferia comprar uma tortilha! Sim! Do que uma... Essa tortinha aqui está bonita! Muito bonita! Do que o hambúrguer daquele! Sim! Do que o hambúrguer! Porque o hambúrguer deles eu achei assim que não é muito legal! O hambúrguer parece mais secão! E geralmente lá no meio assim! Fica gelado! Fica gelado! Esse aqui assou por inteiro! O pão fica duro! Sabe? E esse aqui tem uma cara! Olha essa costelinha desfiada! Não! Olha o trabalho que dá para fazer uma costelinha desfiada dessa com muito recheio né amor? E barbecue! Ela está com uma colorção vermelha de barbecue assim né? Isso! Bem corzinho de barbecue mesmo! Vamos ver o tempero! E parece um folhadinho! Olha a quantidade de folha de massa! Que é bem fininha a massa! E amor! Você reparou que como que pode? Bem o que está na embalagem! Aham! Dá para ver que vem tanto recheio como vem aqui galera! Não é invenção! Não é invenção! Vou tentar mostrar para vocês os dois ó! A embalagem como para ser! Isso aqui é a expectativa versus realidade galera! Para mim aqui nos últimos tempos um dos mais que correspondeu a embalagem que vem! Sim! Porque é bem difícil isso acontecer! Honrou a embalagem que veio né amor? Honrou! Com certeza! Show de bola! Vamos ver se o sabor dele dessa costelinha vai ser melhor que a de frango que estava meio apagadinha! Vamos ver! Prova você primeiro! Agora eu sou de costelinha com barbecue mas barbecue você que gosta! Eu que gosto! Mas é que a cobaia do outro fui eu né amor? Quando é coisa assim os experimentos aqui de comida! Ah! Entendi! Nós temos que dividir as funções! Ah! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá comendo tipo um pote de barbecue puro! Uhum! Muito bom! Muito docinho! Galera! Pensa numa costelinha barbecue! É praticamente a mesma coisa! Uma costelinha bem feita e desteadinha ainda! Parece que você está comendo frango ali desteado! É tão bem desteado que está a costela! Muito! Muito! Porque a costela para destiar amor não é assim bem assim igual o frango ali que deu uma chaparada né? Muito show! Mas agora amor uma coisa que me chamou muita atenção foi o gosto do barbecue! Nossa! Igual ali eles falaram que vem requeijão! Vem requeijão! O frango é muito gostoso! Muito molhadinho! Aqui fala que vem barbecue! Vem muito barbecue! Vem barbecue! Tipo tudo vem muito! Sabe? Galera e o que? Muito recheio! Então é isso que eu gosto! Aí a gente já paga 6 reais! Numa coisa assim que já vai certeiro! Que vai valer a pena! Exatamente! Sabendo o que você está comprando! É bem isso! Porque assim você vai lá naquela dúvida e agora você já vendo aqui sabendo que custa 6 reais e a quantia de recheio! Ele não vem recheio até um pedacinho aqui para! Ele é pesado galera! Pesadinho! Você senta o recheio na pecinha inteira! São 100 gramas mas praticamente de recheio galera! Não tem nada assim de enganação! Não tem nada só de massa! Que dá sustância sabe? Sim! Show de bola! Eu para mim que vai ser difícil a gente avaliar e qual vai ser a melhor! Porque as luzes estavam boas! Eu vou te falar! Hoje até eu estou em dúvida! Qual escolher! Eu acho que hoje nós vamos ter que fazer aquele esquema! Você escolhe um e eu outro! Nós partimos no meio e cada um fica a metade de cada um! Cada um fica a metade! Porque é gostoso né? Muito bom! Uma comida rápida de microondas! Uma comida congelada do mercado! Sim! Chegou colocou no microondas rapidinho! Está feita a sua comida! Precisou sair batendo as botas! É dois minutos para fazer! Uns três minutos para comer! Você não pode comer muito rápido! Claro! Eu como em 30 segundos um desses! Sim! Mas não pode! Dois minutos galera! Vamos levar mais tempo para mastigar! Mastiguem galera! Mas é assim ó amor! Eu comeria um desse aqui até no café da manhã! Eu vou te falar! Estou com fome! Eu vou ter que passar o dia inteiro fora de casa! Não vou ter tempo de comer depois! Come no café da manhã ali que vai dar uma sustância! E a massa é fininha! Fina! Sabe como ela parece muito um chips assim né? Tipo... Tipo de chips! É massa de folhado mesmo! Assim várias massinhas finas né? Parece uma massa de folhado! Ela é bem transparentinha galera! É muito fininha! Muito fininha mesmo! Muito, muito! Eu assim na minha opinião o de costelinha marcou mais! Foi o mais gostoso na minha opinião! Eu acho que por causa do barbecue né? Sim! Ele é mais marcante! Eu acho que ele tem um gostinho de pimenta também! Sim! Ou quem sabe seja até o barbecue assim com um toquinho de acidez ali! Ele ficou perfeito e docinho! Show de bola! Bem gostoso! Muito bom! Eu também vou escolher o de costelinha com barbecue! Apesar que só que igual assim! O frango eu acho que é muito tradicional sabe? Sim! E esse daqui ele é mais diferente! Então por isso que eu acho que eu vou escolher tipo de costelinha com barbecue! O frango com requeijão vou te dizer assim que se ele tivesse mais gosto ele seria mais gostoso! Se eu tivesse um salzinho! Mais tempero! É! Mais tempero! O de costelinha parece que ele tá muito temperado por conta do barbecue! Isso! Exatamente! Porque o requeijão ele já é neutro! É! O frango é neutro! Aí ele ficou tudo muito neutro! Ficou tudo muito a mesma coisa! E já o de costelinha você já sente o sabor de tudo! Sim! Da carne, do barbecue! Ficou muito presente e eu gostei muito! Show de bola galera! Este foi o nosso vídeo! Provamos aqui as tortinhas Hot Hit da Seara galerinha! Isso aí! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Já se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e tá perdendo tempo! Sim galera! Todo dia sai vídeo galera nesse canal! Que horário morrinho! Todo dia! Meio dia e seis horas da tarde sai vídeo novo aqui no canal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!